Música Maravilha Eu tive um sonho lindo louco, escapando muito um pouco de uma ilha Como lagado e pelado, com lagarta e um ladinho de pia Uba Te tocava frio, maravilha Maravilha Eu quero mais, não quero guerra, me vagri Não é andar sobre as águas, não é andar sobre a terra Maravilha Sempre doce, com um final feliz Vê de seus lados, me chegue, mas eu escuto o que você diz No mato eu caso com gato, quando fosse cachorro Teitava e seguia o mapa, cruzei o rio e subi o morro Maravilha Me comendo em ter o seu corpo, quando você gritou Por favor, amor no mar Saiu azul e a lua acabou chorar Olhe lindo Tenho medo que o dólar dispara Acordei suado na cama Quebre galhos pelo rio Está em copa, acabou E quase a gente se pega Milagre Não era evitar ou parar Milagre é andar sobre a terra Mas sempre escapamos muito tristes Vê de seus lados, me chegue, mas eu escuto o que você diz Eu vejo seus lados, me chegue, mas eu escuto o que você diz Eu vejo seus lados, me chegue, mas eu escuto o que você diz O que você me diz Eu vejo seus lados, me chegue, mas eu escuto o que você diz Que tocava fio maravilha Que tocava fio maravilha